Desejo a todos um feliz ano novo, um feliz Natal, um próspero ano novo para toda a população do estado do Rio de Janeiro e encerramos as nossas atividades parlamentares amanhã, quinta-feira, e se Deus quiser, voltaremos em fevereiro aqui com toda a garra e força para trabalhar pela população.